Quando a gente entra num jogo de crescimento, guarda uma frase, primeira coisa, guarda a frase Quem tem a demanda tem o poder, quem tem a demanda tem o poder, guarda essa frase Quem tem a demanda tem o poder, quem tem a demanda tem o poder O que significa isso? Quando você atrai o teu público consumidor, quando você atrai, quando você traz o teu público consumidor pra você Você vende aquilo que eles quiserem comprar, obviamente aquilo que você tiver pra vender Se não tem público consumidor sendo atraído por você, você pode ter o melhor produto do mundo Você pode ter, cara, um serviço espetacular, você pode ter uma obra de arte Você vai morrer pobre, por quê? Porque não tem gente pra comprar de você Sem a demanda, você não tem um negócio, não dá, é impossível, tudo começa com a demanda E não só você atrair um monte de gente, porque isso é fácil É só você prometer sorteio de iPhone, vai fazer uma fila na frente da sua loja Ou o seu telefone não vai parar de tocar na sua clínica, ou na sua gráfica Mas não é uma demanda compradora Então a gente tem que fazer duas coisas, guardem isso, duas coisas Quem tem a demanda tem o poder, mas é a demanda compradora, não a demanda de curiosos Porque a demanda de curiosos não compra, eles querem sorteio de iPhone Vem comigo, vem comigo, eu estou entrando aqui no meu escritório porque eu estou criando um treinamento novo Um curso novo, um workshop chamado Clientes Pagadores Está ficando incrível, está ficando incrível O que significa esse workshop? Eu vou ensinar para você como que você passa a atrair leads, clientes pagadores E para de atrair os curiosos, aqueles que não vão comprar de você Então está ficando muito bacana Vai ser um treinamento de dois dias online, ao vivo, comigo Treinamento de dois dias online, ao vivo, comigo Por apenas R$ 97,00 R$ 97,00 Então faz o seguinte, quer saber mais sobre esse treinamento mais novo, o treinamento meu Que a gente vai fazer uma turma por ano Faz o seguinte, em algum lugar dessa tela tem um botão Clica no botão para você descobrir mais e para você garantir a sua vaga no Clientes Pagadores Esse meu treinamento que vai ensinar você a atrair o pagador e repelir o curioso Vai lá, clica lá, clica lá, clica lá